Fala galera, beleza? Aqui está falando do Eric Gamer, sejam bem-vindos a mais vídeo galera, vocês estão aqui no SkyWars das Mulheres, estou aqui com o cara de não das mulheres, estou aqui com o Jackson Blade, fala aí Jackson. Fala fanáticos do YouTube, aqui é o Jackson Blade com a garrafa de rum na mão e a espada afiada na outra. Fala fanáticos do YouTube, aqui é o Eric Gamer, oi Eric Gamer, oi Eric Gamer, oi cara, beleza com você? Tá, beleza, joguei, acertei, acertei, derrubou, e não, ele jogou o Enderpeel, errou, Eric, agora vou ficar aqui. Ah, deixa eu cantar meu arco aqui, potência 1, quem que é brava? Será que eu não consigo derrubar aquele cara dali? Ah, ele jogou o Enderpeel. Eita! Eita! Meu filho, meu irmão, errou! Nossa, meu irmão não vai ir, olha o poder. Espera aí, numa focar naquele cara tem flash, nesse cara Oi? Fica quieto, Jack, na moral, cara, vai embora. Eita! Oi? Que susto! Ué, cadê os caras, mano? Aqui, ó. É, é... Vamos pra ali, Jack. Vamos. Dois segundos, um segundo. Joguei. Acertei. Não quer não, não quer não. Peguei, morreu. Ai, 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 um coração, um coração, um coração. Peguei nada, tem dele. Uh, repulsão, um. Essa espada, toma, é sua. Seja milagroso. E toma essa petiola aqui, linda. Não, pega pra você. Não, 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 não. Peito fica pro centro. Eita, atrás, atrás, atrás. Uh, sai, sai. Não vai bater no meu amigo pelas costas, não. Não vai bater no meu amigo. Pera aí, ele... Ele não tinha caído lá embaixo. Ai, chegou outro cara. Desce, desce. Sai, joga pra mim. Batei. Batei, fulgoro. Nossa, é o Catra jogando aqui, eu não sei. O quê? É o Catra jogando aqui. É o Catra. Pera aí, mano. Olha, uma espada de Dimafiado 1. Ih, ia trocar comigo? Não. Tem mais alguém aqui? Eu vou. Ó, tem cinco na partida, pelo que diz. O Tab. Mano, acho que não tem mais ninguém, velho. Mano, acho que tem, porque tá... É, no Tab tem eu, você e mais dois, o Bumafus. Pera. Tem que ter cuidado, Eric. Tem que ter cuidado. Tá tirando, parça. Galera, serão duas partidas. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já estarei na BGS. É? Eu acho que esse vídeo sai dia 8. Não, não estaria na BGS. Eu estaria em São Paulo. Pra ir pra BGS. Pra ir pra BGS dia 9. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo na sexta, dia 2, mano. E acabou de aparecer uma formiga na minha tela. Tudo bem, eu matei ela. Tá, eu acho que não tem mais ninguém. Mano, eu ainda acho que tem alguém! E é que você tá vivo, né? Não. Eu não estou vivo. Eu estou sobrevivendo. Ah, você não tá vivo? O que você tá fazendo aqui embaixo, então? Esse não sou eu. Esse é o meu irmão gêmeo. O Ritrick Blade. Nunca ouvi falar do Ritrick Blade. É aquele da minha intro que me dá um soco na cara. Pelo amor de Deus. Eu tenho a piedade de mim. Tenho a piedade de mim. Eu tenho a piedade de mim! Tenho a piedade de mim! Tenho a piedade de mim! Piedade de nada! Eu disse que tinha mais gente. É uma dupla! Ah, não! Que mentira! Se não for uma dupla, estão brincando de brincar na lava. Se não for uma dupla, é uma tripla. Ah, eu achei. Nossa, agora que a gente acha. Depois que o Ritrick me mata. Top! Calma, eles ainda não te viram. Ah, não! Eu acho que não é dupla. Não tá lá embaixo olhando pra cima e o outro tá lá em cima olhando pra baixo. Tipo... Buguei todo aqui. Ah, ele tá subindo de fininho. Dupla nada. Eita! Eita! Vai tacar lá! Vai tacar lá! Vai tacar lá! Vamos esperar esses caras se matarem, mano! Não, não sou mais dupla Eles não são mais dupla Empurrou um Ó o outro Morreu Morreu todo mundo? Não, o cara ainda tá na água, mas a água tá descendo Não vai chegar nunca Já era, Eric, você ganhou GG Nem precisa pular na água, a água já tá saindo mesmo O cara vai morrer O cara vai morrer bem lento Ele tá subindo na água aqui Ele tá com o Enderpeel na mão, tá com a espada na mão Eita, apareceu alguma coisa no meu Então, amigo Então Parece que o jogo virou, não é mesmo? É E poderia ter virado mais se eu tivesse vivo Foi mal, Jack, eu pensei que não tinha mais ninguém Então, galera, nós vamos aqui para a segunda partida E última, beleza Porque, né, porque eu tô na BGS E não tenho como postar vídeo muito grande Então eu vou precisar da ajuda de vocês pra divulgar o vídeo, mano Porque eu não vou ter como divulgar Então vocês vão ter que divulgar pros seus amigos Pra galera aí, beleza? Então é nóis Então o Paratira é a segunda Paratira Vamos lá Galera, voltamos Estamos aqui Nessa segunda Paratira, mano Já ganhamos a primeira Espero ganharmos a segunda Estou aqui no mapa que Eu tô ficando ruim nesse mapa Eu era bom nele Agora eu tô ficando ruim Que é o Timekeeper Isso aí, galera O Timekeeper E dessa vez eu espero que o Eric não me mate Ou melhor, que não fique parecendo que só tenha nós dois Porque, tipo, dava pra perceber, né Que poderia ter só nós dois Porque a gente andou pelo mapa todo e não viu ninguém É, que tipo, não tinha ninguém Daí eu falei, ah, vou matar o Jack então, mano Daí o Jack é piedade, piedade Ele não deu piedade Eu ia mandar um salve pro Globo Mas o Eric não deixou, não Então, é Tá ligado? Triste Cara, já falou isso Mentira, é pra mandar Eu dei Tá bom Então, salve, salve Para o Globo to Play Ah, mano Galera, vocês viram que o moleque Tentou me matar, mano Ah, não É pena de morte aí É pena de morte Esse moleque não fez o que eu tô Jack, bora pro meio Uh Já tô bem mais avançado que você Tô no meio Ó os caras, ó os caras, ó os caras Não vai descer, não Não vai descer, não Não vai descer, não Você não vai enxergar, não Não, 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 não Batei outro Aqui, 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 Jack Eita, tô me batendo de longe Afiada e repulsão, espada Corre, Jack, corre Boa, boa, Eric Corri Mas cheguei muita vida dele Ele dá essa maçã dourada Pegou a maçã dourada Ó o cara lá fazendo barreirinha Ih, desceu Eu não feri se fosse você, parça Chegou o cara atrás Chegou o cara atrás Atrás, atrás, Eric Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Chegou outro Chegou outro Matei Eric contra dois Eric contra dois Matou um Ah, impossível, mano Nossa, o negócio Nossa, ele morreu junto com você Nossa, galera Ele empurrou Nossa, eu matei Ele me matou Mas ele morreu Nossa, que estranho Nossa, galera Isso aqui foi muito rápido Nós vamos pra mais uma, galera Mas foi na insanidade Vocês viram que eu cheguei Fiz uma Duas Três Quatro Cinco Fiz cinco kills, mano Nossa, galera Tô voltando a ser o que era Bora pra mais um Bora pra ir a última, galera Já vai Galera, voltamos Estamos aqui na última partida No mapa Paris, mano Quase ganhamos a segunda Ganhamos a primeira E essa aqui nós vamos ganhar, mano É, o pentakill do Eric ali Já tava na intuição O Eric vai ganhar, mano O Eric vai ganhar Mas também tinha a possibilidade De ele vender Porque, putz Como é que minha TNT aciona sozinha aqui É porque tá cheio de Coisa de redstone De redstone baixa Por isso que ela aciona Perguntaram lá no vídeo É, num vídeo seu É, perguntaram como é que ela Sende sozinha É assim, galera Ela simplesmente Quase rola três Três de dois carinhas lá Porque O carinha perguntou E o outro ficou Eu vi, mano Galera, não precisa xingar Nos comentários Calma, gente É, a gente não tá xingando No vídeo, por favor Nos comentários Façam muito menos Do que a gente faz aqui É, calma, gente Não precisa ficar xingando, mano Eu vou levar Essa carta de tiba comigo Que eu tô sentindo Que eu vou precisar dela Porque xingar Só gera mais xingamento E quanto mais xingamento Mais raiva E quanto mais raiva Mais porrada E porrada não é legal Não é legal Ir pro meio Ficar fundo de cima É legal Vai, vai, vai Vai pro meio Fui pro meio Vou até pegar Esse cara daqui Pega que eu tô com pouca vida Peguei, peguei Eita, eita Buguei Foi mal Foi mal É que bugou Eu vou cantar a espada aqui Antes pra ter certeza Que eu não Não, não quero Me dá uma didima Pelo amor de Deus Opa Chegou um carinha aqui Vem amarelinho Eita, tá me combando Hã? Cadê ele? Manda ele descer Ele tá Ele com a maçã dourada Ele tá olhando Pra o chão Em cima de você E aí, desceu Eu não descia Que eu tô com a fiada 3, parça Boa, Eric Eu não descia Se fosse você Você falhou com essa cidade Meu amigo Nossa, galera Quem gosta de Arrow Sabe o que eu tô falando Quem não gosta Ele não vai saber O que eu tô falando Mas Tudo bem Né Qual a espada de Dima aí? Nem vou cantar Se eu tenho a espada de Dima Com o level 30 aqui Nem peguei Ah, a fiada 3 também Cara, tipo Fala Suave, tá ligado? Ah, suave É só uma espadinha de mini Tá Eu tô aqui já Vamos subir Mano, eu tenho muita maçã dourada Eu tô com 11, velho Cara, se eu morrer com a fiada, dá 3, mano Sério Ah, você matou o carinha amarelo Por isso que você tá com tanta maçã dourada Eu tava com 5 Eu ia dividir com você Na hora que eu ia descer O cara apareceu Eu fui me achar o maior O cara Porque pedra é melhor que terra Pra poder Caso tenha flecha explosiva Eu não tô mudando Falando em terra Eu ouvi terra em algum lugar É Ou eu tô maluco Mano, eu esqueci de encantar a minha Meu arco Deixa eu ver onde estão os últimos 2 carinhas Ah, um tá na ilha dele brincando de ser Mas eu tenho muito Eu tô com muito item aqui Deixa eu limpar um pouco O Eric aqui Tem as TNT aqui Porque tá ligado que TNT é vida, né, gente? Ah Um carinha tá Tá interligando todas as ilhas Sério? Cadê? Ele tá Tem alguém aqui no meio, Jack? Não, no meio não Em cima, não? Olha, atrás de você Não, agora atrás de você Ele tá fazendo uma ponte lá Pera Ah, aqui Tem esse carinha daí E do E do lado dessa ilha que o cara tá Tem outro carinha lá Brincando de ser lelé Olha lá, ó Ele tá subindo agora Pera, o cara tá com o enderpeel na mão Ele tá com o enderpeel na mão Tá pensando em qual vai Ele vai Ele vai no outro Ele vai no outro Ele vai no outro? Ah, não vai não Eu vou bugar o enderpeel dele Eu sou o lelé Ih, não dá mais pra bugar Ele errou Ele errou o enderpeel Flecha Ih, meu amigo Você errou o enderpeel Eu sairia daí, então Falou, amigão Agora só tem o seu amiguinho do lado Que parece que ele gosta de Eita, jogo o enderpeel Tá na árvore Tá na árvore Tá na árvore Tá na band Peraí, o quê? Eu não ganhei Alô, galera Quanto tempo que o vídeo não tinha duas vitórias, hein, mano Vamo que vamo, molecada É nóis, mano Mas então é isso, galera Eu vou lá no lobby 4, mano Também vou Ah, eu já tô Não, não tô, não Sou aqui no lobby 4 Tá lá, Jack? Também É, também tô Tô te seguindo aqui Orelik Ah! Vou ir pro lado errado Ah, tô indo, tô indo Mas então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o seu like Adiciona o seu favorito Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue no Twitter Arroba O Eric Anderlein Gamer Que está no que é o superior esquerdo da tela Ó, mano Essa roupa do Flash aqui É o Flash da série Que massa Então é isso, beleza Se inscreve no canal do Jack, mano Canal mó top Vamo chegar aí com ele Vamo chegar aí rumo 1K, mano No canal dele, beleza? E aí na descrição Na descrição Nos comentários Põe a hashtag Eric6k, mano Vamo que vamo Beleza, mano, galera E que se você não viu É, eu paguei o desafio aí, mano Já faz um tempinho ainda Acho que já faz um monte de vídeo Mas se você não viu É bem engraçado, mano É o conselho 6E Tá aí no vídeo, beleza? E tá aí, acho que na descrição Acho que eu vou deixar o link Do eu pagando o desafio Tomando coca com maionese Beleza? Dá o seu tchau, Jack Falou, galera Vocês sabem Eric rumo a 6K Jack rumo a 1K Deem like nesse vídeo E muitos outros que o Eric postar Passa do meu canal Que tá na descrição Obrigado, falou Tchau Então é isso, galera Aí na descrição Tem as minhas outras redes sociais Instagram Snap Twitter Aqui no canto superior esquerdo Da tela Que é o Arroba Eric Anderline Gamer Tem o link do canal Do Jack também Que é bem da hora, né, Jack? É E tem uma coisa Ah, link da Canui Copom Canui F10 Tem 5% de desconto Link da Central Case Uma loja mó top Beleza, galera Então é isso Valeu, falou Muito obrigado Por estarem aqui Com nós Nessas partidas épicas Olha aqui no meu olho Eu estou voltando Para ganhar, galera E a Aircraft volta Volta, calma Acho que voltou a semana Eu não sei Que eu tô perdido Porque eu não sei os vídeos Que vai sair essa semana Porque eu tô gravando Uma semana antes Mas sei lá Mas deve ter saído Um Aircraft Com uma repaginada Na série Se não saiu Vai sair ainda Beleza? Então muito obrigado A gente se vê na próxima Valeu, falou Até o próximo vídeo, galera E o que, Jack? Mulher Não, eu era fui Mas tudo bem Ah tá, fui